Vamos conhecer hoje o Serro Chapéuco! Bora, 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 bora! Eu fico muito empolgado, cara! Vindo no carro já aqui, uuuuh! Partiu! Olha que massa! Por isso que é adaptado, cara! Vindo no carro! Diz lá em Floripa que serração baixa é só o que racha? Acho que aqui na Patagônia também! Iuuuh! De aço! A gente subiu, passou as nuvens e agora a gente tava aqui em cima! Lá embaixo tava tudo fechado! Não dava pra enxergar nada! Agora vamos conhecer hoje o Serro Chapéuco! Bora, 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 bora! Eu fico muito empolgado, cara! Vindo no carro já aqui, uuuuh! Partiu! Isso aí, chegamos aqui no Serro Chapéuco! Uuuuh! Mais um dia de snow! Vambora lá, né? A gente comprou os tickets lá embaixo! Comprou as pran... Alugou as pranches também lá embaixo que saiu com uns 50% de desconto então depois a gente deixa também o nome direitinho da gente que fez as coisas Acredito que aqui em cima deve ser mais caro e aqui eles sempre aconselham a gente a comprar o ticket lá embaixo porque às vezes tu sabe que na montanha e não tem... não tem passe pro dia, né? Porque tá cheio! É, lá embaixo que a gente tá falando é lá no centrinho de São Martins! É, no centro! Mas é bem fácil só colocar lá esqui, resort, esqui... é... chapéu, pô! E... tem bastante gente chegando! Acredito que também tem... já é final de temporada então deve ter várias pistas que não devem estar funcionando vamos ver como é que vai ser aí mas... temos boas dicas de... e vamos curtir a montanha hoje! Partiu! Dica! Dale! Hoje a nossa expectativa tá diferente porque a gente tá numa montanha nova diferente do dia que a gente esquiou lá em Bariloche vamos ver como é que a gente se sai se a gente vai sujar muito a bunda ainda na neve ou se a gente já ganhou uma certa experiência e a gente já tá ficando mais craque, digamos assim Aproveita aí, se inscreve no canal e vem ver a gente sujar muito a bunda ainda na neve e bora lá! Subindo o azerro Telecabinas Vamos descobrir as pistas aí É isso aí! Tamo aqui no Chapelco galera! Aqui em cima subimos a pistinha ali e olha o visual! Música Olha que um laçado! Ele bem estreito também! Ganhando confiança! Música 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 Olha que massa! O esqui adaptado! Cara! Muito massa! Surreal! Ele tá lá! Só vai! Muito mais radical que a gente! Que massa! Você foi? Boi, 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 boi! Vai no gás! Tchau! 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 Boi! Estamos descul pressing Necessão! E aí galera! writing Yah!! Chic Dali! Hoje tá na montanha e resolveu abrir a mão! Antônio Cerco ChapéuCort com os últimos dias aqui na Argentina E comer um pãozinho na frente do restaurante Servidas E essa é a vista do restaurante de hoje Nada mal né Fresquinho Fresquinho e lindo É tão brilhante a neve Que o reflexo dela Do sol batendo nela Que mal dá pra ficar com a olho aberto sem álcool Tá muito lindo Essa neve aqui tá bem fresquinha Topzera Tinha ninguém pisado ali até o Guizão Colocar o Fofinho né Pronto Muita neve assim Delícia ó Essa é fresquinha Nas pistas ainda Tem bastante gelo Porque a galera passa muito né Então vai deixando a neve mais Mais firme E vai virando mais gelo também Mas nevou nesses últimos dias Então ainda tem neve fresca Por isso a temporada tá estendida Até que as árvores estão tudo É as árvores estão tudo branquinha Pedir pra ele vir aqui ó Pra tirar uma foto comigo Vem ele pulando Mas tá muito lindo isso aqui Jesus Vem Pula Olha os ossos do ofício que manda esse marido Para de sair da marido Ai raça Finalizando mais um dia Estou feliz Mais duas descidas Hoje a gente consegui Eu consegui andar de frente assim Que lá no catedral não conseguia E hoje consegui agora Desbloquear essa habilidade E a pista foi ficando cada vez melhor assim né É sim Mas ainda é muito mais gelo Do que lá a gente viu no catedral Mas tá legal E é muito da temporada né Não tem como dizer que aqui é melhor ou lá É melhor Vai depender de onde Essa experiência que a gente tá tendo aqui Porque agora é final de metade de setembro né Então pra metade de setembro Como o Cerro Catedral é mais alto Acredito que lá sempre vai ter mais neve Do que aqui né Eeeeeee Eeeee 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 Este é Eeeee 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 Eeeeh! Não pode ver a câmera. Eeeeh! O papel está treinando para andar de frente. Eu estou conseguindo fazer a virada de um lado para o outro ali bem. Eu digo até que é mais difícil do que só andar de frente, mas... A hora que desbloquear essa possibilidade vai ficar muito mais fácil. Obrigado, montanha. Mais um dia. Agora vamos enfrentar a fila, hein? Tinha muita gente aqui na montanha. E o único jeito de descer hoje é pela... Eu chamo de telecabina aqui, porque a pista lá embaixo está totalmente... Sem neve. Valeu, hein? Obrigado, chapéu! Tchau, tchau.